Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na área central de Londrina. Eles são acusados de um roubo. Os objetos foram apreendidos pela dupla Jorge e Matheus, que não é uma dupla sertaneja, mas é uma dupla de policiais que vem fazendo um belíssimo trabalho na cidade. Os ladrões haviam acabado de sair de uma farmácia no Calçadão, aqui da Avenida Paraná. Foram surpreendidos pela ação rápida. Os dois encaminhados à central de flagrantes. No princípio, o que a viatura constatou em patrulhamento no Calçadão, é esses dois menores saindo correndo da farmácia aqui na esquina. E ao abordar os mesmos, eles estavam com duas caixas de chiclete, que tudo indica ser da farmácia. Agora, os dois detidos rapidamente pela Polícia Militar disseram ser menores, né? É, por enquanto também ainda falta verificar com exatidão o nome e a idade dos mesmos. É, dois menores ou não ousados, visto que a viatura já tinha passado no Calçadão. E no que a viatura passou, eles entraram na farmácia para fazer o roubo, mas a viatura já atenta aos dois, estava retornando e pegou eles saindo correndo da farmácia. Agora vai ser verificado exatamente com a farmácia como foi a ação deles, se teve alguma arma envolvida, se foi só levar um furto dos chicletes, se teve outros objetos, dinheiro furtado ali, roubado ali no local. E verificar também com exatidão qual que é a identificação desses dois, se são menores ou não e tudo apresentado ao delegado. É, daí, vamos verificar ainda, né? Encaminhado para a delegacia e mais um bom trabalho desses meninos aí, os soldados Jorge Bateu, os bons de serviço, bons de serviço, têm feito muitas prisões, né? O pessoal comprometido, cara, comprometido, entendeu? Tinha um sonho de se transformar em policiais, passaram no concurso e estão aí realizando o sonho. Nada melhor do que você fazer o que gosta, fazer o que gosta. Porque, ó, tem todo, toda a área tem mau profissional. Isso é fato. Tem um cara que vai lá só pelo dinheiro, vai lá de saco cheio, ah, não vê a hora de chegar no final do mês só para receber o salário, depois o cara não quer fazer nada. Então, meu amigo, você tem que ser o seguinte, ó, escolha uma profissão e faça o que você gosta. Se não gostar, vai fazer outra coisa. Mas não fique atravando quem quer trabalhar, não, tá? Não fique atravando, não. Então, e esses policiais militares gostam, gostam, passaram no concurso, estão aí e combatendo o crime. Parabéns, hein? Parabéns aos meninos aí, Jorge e Matheus, pelo trabalho que vocês têm feito aqui na cidade. De Londrina.